Senhoras e senhores, Bezrat Hashem Itbarah gostaria de tocar um ponto bem, bem chocante. O que traz o Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi, que lá consta uma frase bomba, Rabotai, que é o seguinte. Lá, nós sabemos, o Yerushalmi traz os motivos da destruição do Veta Migdash do primeiro e do segundo. Nós sabemos que o primeiro Veta Migdash foi destruído por três gravíssimos pecados. Seria a idolatria, relações proibidas e assassinato. Hashem Mishmur. Lá diz o Yerushalmi que no primeiro Veta Migdash, Hashem revelou o problema do pecado, a gravidade do pecado. Yerushalmi se conscientizou e aí, já como Yerushalmi soube a gravidade do pecado, fez Tshuva, uma Tshuva verdadeira, do fundo do coração. E aí Hashem diz, vocês voltaram de Tshuva, eu vou revelar pra vocês quando é que vocês vão voltar. Vocês vão ficar na diáspora há 70 anos e vocês vão voltar pra construir o segundo Veta Migdash. O primeiro Veta Migdash, quem construiu foi Shlomo Améler, durou 410 anos. Aí, infelizmente, Nebuchadnezzar Arashah destruiu. Nós fomos 70 anos, ficamos na diáspora, na Babilônia. E aí voltamos com a Esraven e Nehemiah e foi construído o segundo templo, 420 anos. Bem, o Yerushalmi diz, os primeiros Rishanim, eles souberam o problema, que eram os três pecados. E aí Hashem diz a eles, depois de 70 anos vocês voltam. O último Veta Migdash, que não foi revelado o pecado a eles, não foi revelado a eles, quando vai terminar a diáspora, a galut, que, infelizmente, Morav e Rabotai, estamos até hoje, nessa galut. Pergunta ao Rav Yonatan Ayvish, o Yarot Devash, como é que pode ser que Hashem não revelou o problema dos pecados do segundo Veta Migdash? Morav e Rabotai, está escrito isso no Talmud. Quantas histórias nós temos, Kamtsa Bar Kamtsa e outros problemas? Por que foi destruído o segundo Veta Migdash? Ramim falam por sinat rinam, por ódio sem sentido. E explica ao Gal Mevina, que o que significa o ódio sem sentido? Significa que tudo vem por intermédio, que Hashem manda as coisas amargas para a pessoa, através de um fulano ciclano. Mas foi Hashem, o próprio Deus, que manda isso para mim. Então, não tenho que ter ódio para o fulano, eu tenho que refletir meus atos, porque Hashem me mandou isso aqui. Então, como é que está escrito lá no Yerushalm que não foi revelado o problema da destruição do segundo Veta Migdash? Foi sinat rinam, quem é que não sabe? Pegamos qualquer criança, um ódio sem sentido, ódio gratuito. Morav e Rabotai explica ao Yarot Devash o seguinte, a diferença é que no primeiro Veta Migdash eles souberam a gravidade do problema do pecado e fizeram tchuvá. No segundo Veta Migdash eles souberam que era sinat rinam, mas não souberam a gravidade do problema e isso é uma grande diferença. Quando você sabe o problema que você cometeu, a tchuvá é aceita, você faz haratá, você se arrepende, você faz confissão, te dói, e você, Bezrat Hashem, dizem, não vou voltar a fazê-lo outra vez. Mas agora, de repente, no segundo Veta Migdash, estamos com uma falta de ver a tchuvá, a tchuvá é uma sinat, um ódio aqui, um ódio lá. O que que tem? Tão grave isso aí? Falou, Rab, o problema é que Amistrael, infelizmente, não se conscientizou. Então, Kadosh Baruchu diz, eu não vou dizer quando vocês vão voltar. E nós podemos perguntar, isso tem tudo a ver comigo? Sim, Moravira Botai. Koldor Shem Bezat Migdash Nimna Beyamab, toda a geração que o templo, Bezat Migdash, não foi construído nos seus dias, Keílu Haraveyamab. Se nós tivéssemos esse templo, Loaleno, ele estaria o quê? Sendo destruído. Ou seja, a pessoa não deve dizer, o que que eu tenho a ver? Sentar em Tchabear, sofrer nas três semanas? É uma coisa do passado, Moravira Botai, nós, Yeudim, não comemoramos o passado, nós vivemos todas as festas e vivemos as épocas. Então, nós estamos vivendo aqui essas três semanas do Tchabear, nós estamos vivendo isso aqui. Dizer que sim, tem tudo a ver comigo, porque Ramim fala que se tivesse o Betam Migdash em nossos dias, também iria ser destruído. Prova é que não foi construído, porque se nós iríamos ser merecedores, iria ser construído. E vê o Ram Galiz, que diz uma coisa também, Moravira Botai, importantíssima. Vejol e Udi, Ishael, Meassal e Kruva Geulah. Nós vamos prestar contas por Hashem, dizendo que você fez o quê para aproximar Geulah, a redenção, o Betam Migdash. Que atos positivos você fez para Bezrat Hashem proporcionar a construção do Betam Migdash. Se foi destruído por um ódio sem sentido, então, equivalente para essa Tchuvah ser igual, ter o mesmo peso, precisamos ter essa Avatrinam. Esse amor sem interesse. Um amor sem sentido. Fazer mitzvot benadam lechaberô com o próximo, sem esperar alguma coisa em troca. Ou seja, sem o porquê. Amar por amar. A Guimarã traz uma história conhecida, isso aqui só como Machal, como um exemplo, em Yomá. Que nós sabemos que, em uma época, o Betam Migdash reformaram suas portas, fizeram todas as portas de ouro. Menos duas portas que ficaram da mesma forma como elas foram colocadas. Conhecidas como Char Nicanor. Os portões de Nicanor. Quem é esse Nicanor? Ele foi, na hora de construir o Betam Migdash, traz aí a Guimarã, Taurabanan, que essas portas tiveram um milagre. O que aconteceu? O Nicanor, ele foi trazer portas de cobre de Alexandria, de Mitzrayim, do Egito, para o Betam Migdash. Ele trouxe isso de navio. E o navio começou a se mexer. Tempestade, ondas. O navio iria cair. Aí chegaram para ele, a tripulação falou, Senhor, essas portas, uma delas, pelo menos, joga na água. Estamos virando um navio, é perigoso. Aí vem o Talmud e diz que ele não teve jeito, teve que atacar uma. Só que, infelizmente, continua ainda essa tempestade. E o navio não parava. Virava de um lado para o outro. E falavam para ele, ataca a outra. É uma lação. Morai verabutai. De tanto amor que ele tinha para doar essas portas para o Betam Migdash. Ele abraçou a porta, a segunda porta que restou, e falou, vocês querem atacar ela? Vocês têm que atacar a mim junto com ela. Quando a Kadosh Baruch Hu viu essa missidu de Nefesh, como ele se entregou em nome de Hashem, e abraçou a porta, de repente, parou a tempestade e parou tudo. No caminho, até ele chegar em Eres Israel, no porto de Eres Israel, ele estava sofrendo, diz a Guimarã. Mas, por quê? Porque só tinha uma, e cadê a outra? Quando chegaram perto lá do porto, diz a Guimarã, em Aco, de repente viram Hashem, com milagre, o segundo portão que tinham atacado, estava debaixo do navio. Aí apareceu, e Baruch Hashem, ele conseguiu esses dois portões e colocaram no Betam Migdash. Por isso que sempre poderiam ter formado qualquer portão no Betam Migdash. De ouro, essas duas vocês não mexem. Porque essas relembram o quê? O milagre que Hashem fez do missidu de Nefesh dessa pessoa. Pergunta ao Ben-Ishay. O que significa? Quando ele atacou uma, continuou. Ele abraçou, muito bom, parou. Mas, no decorrer do caminho, ele estava sofrendo porque atacou a primeira. Que sofrimento é esse? Você precisava atacar a primeira, disse o Ben-Ishay. Morai Verabutai. Sabe qual é o sofrimento? Vem o Ben-Ishay e explica. Que ele se arrependeu. Por que eu não fiz missidu de Nefesh quando eu ataquei a primeira? Quando eu vi que tinha atacado a primeira, estava balançando, está malacei. Ataca, ataca. A segunda eu abracei, vi que eu fiz um esforço, deu certo. Raval! Como eu não fiz isso na primeira? Tinha que ter abraçado, aí doía para ele. E a Kadosh Baruch Hu diz, te dói, eu vou te fazer se recuperar essa. A Kadosh Baruch Hu presenteou o povo de Amistrael. Conveta Migdash, o templo era como uma mãe para Amistrael. Defendia o povo. Defendia como a mãe defende seu filho. Um portão, o outro portão, Torá o Mitzvot, a Torá de Hashem, suas Mitzvot, que nós devemos respeitar, com Hashem e com o próximo, principalmente. Infelizmente, o primeiro portão, a destruição dos Betta Migdash. Vê o Gão Mevinna, que a pessoa é um navio, ele considera a pessoa como um navio na época, no Nicanor. E vêm tempestades, vêm tempestades, jogamos a primeira porta, infelizmente se instruiu o Betta Migdash. Vê o Yara de Vash, como nós começamos, não estamos conscientes do pecado gravíssimo de cometer um em relação ao próximo, sinatrinam. O que nós devemos fazer para se conscientizar? Moraveira Botai. Abraçar a única porta que restou. Qual é? Torá e Massim Tovim, eu com o próximo. Mas o que significa abraçar? Mitzvot Nefesh. Se entregar uma mitzvah para o próximo, a pessoa, a mitzvah, quantas tempestades passam e passam? Progroms, Inquisição, Shoah. Não para de se mexer esse barco, o homem de Amisrael. Rabotai, temos que nos abraçar nessa porta que restou. Mitzvot Nefesh. Falou a Hidah, a Avatrinam. Amor ao próximo, sem interesse, de verdade, fazendo o impossível, para ajudar o próximo, significa demonstrando para o Kadosh Baruch Hu que abraçar o que restou. E esse trabalho, gostaria de agradecer a Ida Brut, que Baruch Hashem, nesses tempos, principalmente, que não tem shiurim por lá, está proporcionando para a Amisrael, aqui no planeta inteiro, essa grande mitzvah de passar Torá para a Amisrael. A Amisrael não tem betakneset, não tem shiurim presencial. e da Brut continua. Continua mostrando que existe Torá, isso estamos mostrando para o Kadosh Baruch Hu que nós precisamos abraçar a Shem, não importa, atacamos e atacamos, perdemos o que perdemos, o que restou? Uma porta? Essa Torá, essa mitzvah, vamos abraçar. Essa única forma de mostramos a Mitzirud Nefesh e a Kadosh Baruch Hu que seja o Yudi, passe a situação, o que for, tempestades, tsunamis, abraçamos as mitzvot de Avatrinam entre eu e o próximo. Com isso, Morai Verabotai, Bezrat Hashem e Dbarach. Quanto mais nós temos Mitzirud Nefesh em ajudar o próximo, mais sacrifício em ajudar o próximo, Kal Kadosh. Boreolam vai ver essa força nossa que nós estamos querendo ajudar e toda a Mitzrael, a Kadosh Baruch Hu vai dizer o seguinte, da mesma forma que você achava que só tinha uma porta, Hashem vai trazer o quê? O Mashiach, a Yeshua e automaticamente a porta que a gente achava que jogou que era o Betamigdash, Hashem vai reconstruir o terceiro Betamigdash e aí vamos ter os dois portões completos. Bezrat Hashem que esse Tchabear se transforme não só em alegria, mas alegria de verdade com a essência de Simchá uma alegria que não termine para sempre e eterna. Amém. e aí e aí